3, 2, 1 e... Olá a todos, eu sou Matheus Lassan, sejam muito bem-vindos ao canal da Restauração, e hoje nós vamos fazer uma apresentação inicial a respeito do senhor Evandro Pontes. Bem-vindo aí, o tio Careca, uma pessoa que tá sempre presente aí nas superlives, no meu conservador, no meu alavete, um intelectual assim de primeira, um homem com grande obra, certo? Então vamos fazer aqui uma apresentação inicial pra gente começar a falar sobre as coisas que o Evandro Pontes anda fazendo, andou fazendo nos últimos tempos, as amizades dele, pra gente conhecer, nos ambientarmos com essa figura, certo? O pessoal aqui da aula, já... o pessoal da aula, já conheceu o Evandro Pontes? Me falem aí, enquanto eu vou colocando aqui a nossa apresentação. Evandro Pontes, o tio Chico Sionista da família Adams, pois é, então... o Abilo Pontes entrou na live, é isso aí, é isso aí. Tá bem, Evandro Pontes, tá aqui uma figura dele, pra quem não conhece, uma foto, vocês podem procurar, ele tem muitas lives que ele gosta dessa camisa, eu não sei se ele tem uma camisa só e usa sempre a mesma, se ele tem um armário com várias camisas do Mossad. O Mossad, pra quem não sabe, é o Serviço Secretos Railense, um serviço aí muito conhecido no mundo, por conta das suas ações de inteligência, atividades operacionais, e bem, o Evandro Pontes parece ser um pouco fã, e nós vamos ver aqui se ele é fã ou não do Mossad e dessa coisa como um todo, certo? Objetivo da apresentação de hoje, mostrar quem é o senhor Evandro Pontes e quais são suas conexões e seus objetivos, beleza? Vamos lá. Evandro Pontes, um pouco sobre a vida do Evandro Pontes. Evandro Pontes é um ex-advogado do mercado financeiro. Em 2014, o banco em que trabalhava fecha, então ele se encontra desempregado. Aí não está claro se é a partir de então ou desde antes, enquanto ele trabalhava no banco, mas mais ou menos por esse período aí, ele está lá dando aula na renomada faculdade INSPE de São Paulo, avaliando teses de mestrado, de doutorado e coisas assim. E aí, bem, conforme o relato do mesmo, tá? Tem ali uma entrevista muito interessante no Lowentalks, um amigo dele, Lowentalks aí, das antigas, talvez o pessoal do Submundo no Twitter conheça essa figura aí, já teve uns quadros bem engraçados no ano passado, com carimba, muita coisa aí, né, quem sabe? Figura carimbada, né, o Pedro tá ligado. Figura carimbada, no Lowentalks. E ali ele fala, no início do podcast com o Lowentalks, quem for assistir, muito cuidado, esse podcast ali é do início daquele negócio que trancou todo mundo dentro de casa, 2020, sabe? Ele conta um pouco sobre a sua trajetória e tá aí tudo aí. E bem, por que eu tô levantando essas informações? Porque o Evandro Pontes diz, e achou relevante, contá-las para que as pessoas o conhecessem melhor. Então, se ele quer ser conhecido, nós queremos conhecer o Evandro Pontes, nós vamos utilizar as informações que ele mesmo dá a respeito de si. Então, quando ele estava desempregado, ele tava pensando em mudar de rumo, porque tava saindo de uma empresa, advocacia, alguma coisa assim, e nessa um colega dele, um sócio da advocacia, o sugeriu a tentar conseguir a cidadania espanhola, e nesse processo ele descobriu ser judeu. Aqui, como a gente pode falar desse tema algumas vezes nessa aula, lembrando que nós não temos nenhum problema com a raça, nós não somos racistas, porque racismo é pecado. Nós queremos a conversão dos judeus, dos muçulmanos, dos protestantes, de todas as religiões, certo? E somos contra qualquer tipo de crime ou preconceito, seja lá com o qual o povo ou raça seja. Beleza? Queremos a conversão de todos, a fé católica. Mas aí, ele descobre ser judeu. Por quê? Porque existe uma lei, ou existiu uma lei, na Espanha, foi ali de 2015 até 2019, 2018, que era a lei do retorno, que os descendentes de judeus poderiam adquirir cidadania na Espanha. E para conseguir a cidadania, tinha que provar que é descendente de judeu, e tem que ter, tem lá no site da embaixada, posso deixar linkado aqui para quem queira averiguar isso aí, que tem que ter o selo do rabinato da sinagoga, que o cara participa e tudo mais. Então, ele só descobriu que era judeu depois desse processo. Então, como aqui comentou, algumas coincidências, coincidências da vida, algumas curiosidades, que ele já trabalhava no mercado financeiro mesmo antes de saber da sua ascendência. E aí ele diz que tentou se inserir na comunidade judaica, mas ele alega não ter conseguido, porque o pedágio era muito caro a se pagar. Tinha uma comunidade muito fechada, um povo muito exclusivista, e você tem que pagar um pedágio, tem que fazer todo o processo. Ele diz isso no sentido de dizer que não conseguiu. Não sei se ele conseguiu ou não a cidadania espanhola, se conseguiu por essa forma ou por outra, isso aí eu não tenho ciência. Só estou aqui relatando que foi relatado. Muito bem. E aí ele também fala que passou por algumas outras religiões, que ele sempre foi um cara espiritualizado, que ele passou pelo budismo e outras não especificadas. E bem, em 2019, ele brota no cenário internacional intelectual brasileiro como tradutor e embaixador, o porta-voz do sionista Yoram Razzoni. Sobre o sionismo, nós já temos aqui algumas aulas no canal. Para quem quiser acompanhar, deixo aqui uns cards aparecendo na tela, certo? A resistência judaica ao movimento sionista, a questão de acontecimentos ali de 2001, né? Esse tipo de coisa aí, o YouTube não gosta muito dessas falas. Não sei porquê, porque, bem, são fotos públicas, mas, enfim, a gente tem alguns elementos aí. E ele aparece como tradutor e embaixador do sionista Yoram Razzoni. Aí, aqui. Quem é Yoram Razzoni? Yoram Razzoni, aqui uma foto dele embaixo, com o Ben Shapiro, um conservador, um new conservative americano, bem conhecido, né? Eu não sei se ele tá de equipar nessa foto da direita aqui, mas o Yoram Razzoni diz que o Yoram Razzoni é um intelectual de um QI altíssimo, que deixaria Einstein no chinelo, que ele tá no nível, assim, conseguiria dialogar muito bem com o Olavo de Carvalho, outra pessoa de quem o Yoram Razzoni é uma pessoa muito fã, é muito fã mesmo, né? Então, Yoram Razzoni é presidente do Instituto Herzl. Ele tem os livros A Virtude do Nacionalismo, A Filosofia da Escritura Hebraica, O Estado Judeu, A Luta pela Alma de Israel. Então, Razzoni é diretor da Fundação John Templeton, no projeto da Teologia Filosófica Judaica. Escreve muito sobre o tema, né? Escreve ali na revista American Fairs, National Review e algumas outras. É uma figura conhecida aí no cenário intelectual, internacional, uma figura de proeminência. E ele é presidente do Instituto Theodor Herzl. Vocês sabem aí quem é o Theodor Herzl? Quem já acompanha alguns vídeos da restauração já tá ligado, já tá ciente, que é uma figura muito interessante que fundou o movimento sionista. Foi o primeiro presidente do Congresso Sionista Internacional, que promoveu a ida do povo judeu, tão sofrido, tão perseguido, até a Palestina, certo? E bem, o Theodor Herzl tem uma história engraçada, ou pelo menos curiosa, que ele visitou o Papa, sua Santidade São Pio X, pedindo apoio para voltar, para levar o povo pra Jerusalém, pra fundação de um Estado Judaico. E o Papa São Pio X disse, meu cara, eu sou católico, eu não posso concordar com a criação de um Estado não católico. Mas se vocês forem pra Jerusalém, nós não vamos impedi-los. Agora, se vocês estiverem lá, nós estaremos prontos com nossos padres, bispos e religiosos para batizá-los todos vocês quando vocês aderirem à fé católica. Eu me arrepio de falar isso, que essa Santidade é a força de um Papa verdadeiramente católico. Então, o Evandro Pontes é o tradutor oficial deste homem, o embaixador, o porta-voz do Euron Razzoni no Brasil. Aqui tem o site do Euron Razzoni, os livros que ele tem, várias coisas, etc. Bacana, né? Bacana pra caramba. Aí, certo. A partir de 2019, do mandato de Jair Bolsonaro, Pontes aparece em todos os canais conservadores fazendo a apresentação da tradução do livro do Euron Razzoni e algumas outras conferências do gênero. Então, olha só que curioso, pessoal. Tô falando aqui pra gente ver o trabalho. De onde que surgiu o Evandro Pontes? Por que que ele é uma pessoa relevante a se falar? Bem, nós vamos ver que ele tem um canal ali com muitas, milhares, milhões de visualizações. É uma figura bem conhecida, que escreveu alguns livros já. Em 2019, ele simplesmente brota no meio no meio conservador, olavético, logo no início do mandato do Jair Bolsonaro. E antes de 2019, não existem muitas informações, não existe muita coisa a respeito do Evandro Pontes. Eu aqui, ó, separei pra vocês verem como que eu coloco aqui, ó. Evandro Pontes. Compartindo aqui. Pesquisa no Google. Se você pesquisar no Google, Evandro Pontes, colocar aqui, ó, de julho de 2019 até... Se eu errava aqui na hora de copiar o link, mas até 31 de 12 de 2019. Você vai ver que aparece muita coisa do Evandro Pontes, ó. Evandro Pontes, o Brasil tem identidade nacional, certo? É a corrupção da inteligência jurídica, transmissão, globalismo, é muita coisa. Uma entrevista com o Olavo de Carvalho, olha que interessante. Cruzadas com o Evandro Pontes, né? Então, assim, pô, bacana, nacionalizar a Bíblia, bacana, bacana mesmo. Agora, se eu fizer essa mesma pesquisa aqui, por exemplo, intervalo personalizado. Até dia 1º de janeiro de 2019, ou seja, de 2018 pra trás. O que que aparece do Evandro Pontes? Não, nada. Aqui, ó. Aqui, todos, na verdade. Aqui, aí bagunçou o filtro, deixa eu colocar de novo. Só pra vocês verem assim, como é curioso, como é curiosa a aparição do senhor Evandro Pontes no cenário conservador, não é? A gente tem que ver data, data é uma coisa muito legal, uma coisa muito legal de ver. Evandro Pontes, Evandro Pontes, não tem nada assim, ó, o perfil do médium. Ó, primeira coisa aqui, 4 de julho, né? E o professor Razone, pô, bacana, né? Analista, tal, mas não tem muita coisa aqui, não. Vocês fizerem a pesquisa, vocês não vão encontrar muita coisa antes de janeiro de 2019. Mas depois de janeiro de 2019, aí ele começa a pipocar pra todo lado. Ele aparece em muitos canais conservadores, né? Então, é uma coisa interessante. Vocês não acham que isso é interessante? É uma coisa interessante, não é verdade? Então, uma pessoa que ajudou muito, deixa eu ver aqui, assim, poderia, se eu tivesse colocado aspas, ia aparecer ainda menos, né? Mas, enfim, já deu pra demonstrar ali, quem quiser fazer o texto, vai lá e faça. Ah, eu vou botar público pra todo mundo. Uma pessoa que ajudou muito, 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 muito a ser divulgado foi o Flávio Azambuja, que é vulgarmente conhecido por Flávio Morgenstern. Eu não sei por que o Flávio não usa o nome Azambuja e usa Flávio Morgenstern, né? Seria interessante. Mas o Flávio Morgenstern, ele é dono do Censo Incomum e do podcast Guten Morgen Brasilian, né? E ele que fala lá, a frase cérebre dele, se você discorda da gente, você está errado. Pois bem, é exatamente isso que dizemos aí, que nós estamos plagiando o bordão do Flávio Morgenstern. Se você discorda da gente, você está errado, errado, Morgenstern. Então, aí eu vou mostrar aqui uma série de podcasts em conjunto aí do Evandro Pontes com o Flávio Morgenstern. O Evandro Pontes também é muito amigo do ex-assessor para assuntos internacionais do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, o Flávio Martins. Aqui, ó, passando, né? Olha só, aqui, a conferência, veja só, hein? O Felipe Martins, ele tinha o cargo de quase-ministro. Por quê? Qual que é a história desse cargo chamado Assessor Especial para Relações Internacionais? Quando o Lula entrou, se não me engano, logo ali no primeiro mandato, 2002, 2003, 2004, por ali, o Lula queria fazer uma nova política internacional, mas ele queria utilizar outro órgão fora do Itamaraty, fora do Ministério de Relações Exteriores, e aí ele criou esse cargo. E aí, esse Assessor Especial, ele tem uma função quase que de ministro, então é uma função importante, trabalha bastante, bem junto, assim, com o presidente Bolsonaro. Então, o Felipe Martins, que foi o homem forte durante os quatro anos do governo Bolsonaro, Bolsonaro, e tá aí o Evandro Pontes, com a carinha marota dele, fazendo a conferência A Virtude do Nacionalismo, sobre o livro do Yoran Razzoni. Com a participação especial do Felipe Martins, ele não tava nessa conferência específica, ele teve um problema de voo, alguma coisa assim, mas a gente vê que, pô, na FUNAG, foi a Fundação Alexandre de Gusmão. Então, não é qualquer pessoa que consegue chegar ali na FUNAG, fazer uma conferência, publicar um livro, né, pessoal? É uma pessoa que tem costa quente, que tem ali influência. Então, me pergunto, será que foi o Felipe Martins que moveu ali as coisas para que o Evandro está sendo seu livro? É claro que foi, é claro que foi, né? Então, tá aí, né, beleza. Aqui, eu troquei a ordem, mas beleza. Ó, o Flávio Azambuja, o Vulgo Morgenstern, à direita aí, a carinha dele, bem curiosa. E aí, à esquerda, né, um monte de podcasts com o Evandro Pontes, independente, pô, um cara assim genial, tio careca, super tio careca, uma pessoa assim, diferenciada, massa, bacana, bacana, né? Então, agora vamos ver o que propõe o Yoran Razzoni. Esse trecho que está, entre aspas, só para fazer aqui um pequeno disclaimer, eu ainda não tive a oportunidade ou o prazer ou o desprazer de ler a obra do Yoran Razzoni, então eu estive aqui conversando com alguns amigos, e o primeiro comentário que eu tirei foi do Tibúrcio Responde, número 131. Eu tenho graves divergências com o Tibúrcio, uma hora a gente vai trocar mais figurinhas aí, a restauração e o Tibúrcio, mas bem, ele fez um comentário muito interessante, e aqui está uma citação quase literal do que ele diz, né? O que propõe o Yoran Razzoni? O Yoran Razzoni propõe que o nacionalismo moderno é uma expressão da aliança bíblica entre Deus e os homens, que é análogo ao arranjo dado ao povo de Israel, e que o Império Católico, em um primeiro momento, é o inimigo deste arranjo dado por Deus, e que o Império Globalista seria um retorno desse Império Católico dos Habsburgos. Aí aqui eu pergunto para vocês, vocês acham que alguém assim que é contra o Império Habsburgo, que é contra, como também o próprio Tibúrcio falou em alguma das outras lives que ele fez, dos vídeos que o Razzoni tem gravíssimos problemas contra os Impérios Ibéricos, o Império Português, o Império Espanhol, vocês acham que as teorias que podem vir do Yoran Razzoni são teorias católicas? As teorias católicas? Vocês acham que ele é um homem que está interessado assim em promover o catolicismo? É difícil, dado que ele não é católico, ele é praticante de outra religião. Pois bem, nós nos perguntamos, então, assim, se o Evandro Pontes é uma pessoa católica de verdade, por que ele está interessado em trazer para o mercado editorial brasileiro alguém que não é católico que fala contra os Impérios Católicos? Não parece muito lógico, não é verdade? A menos que é outras intenções. Maravilha. Então, olha só. O que propõe o Yoran Razzoni? Também conversei com outros amigos. O que o Yoran Razzoni propõe é uma espécie de síntese de nacionalismo de terceira posição, algo que não é nem liberal, nem as democracias liberais, e nem o comunismo. Seria o nacionalismo de terceira posição somado com o conservadorismo, mais o sionismo e os elementos culturais próprios, que no Brasil é o, via pontes, catolicismo. Então, a síntese meio maluca, assim, o negócio de somar todas as coisas que são ante essas vertentes liberais, comunistas e tal. Quem sabe um dia a gente faça uma análise aprofundada, se é que vale a pena da obra do Yoran Razzoni. Mas esse aí é o grande esquema. E, assim, aos poucos aqui eu estou mostrando os fatos para que a gente vá construindo um entendimento a respeito dessa questão pontes, né? Maravilha. Então, em 2020, lembrem-se, em 2019, ele publica, o Evandro Pontes publica, a tradução do livro A Virtude do Nacionalismo, do sionista Yoran Razzoni, certo? E, em 2020, ó, 3 de janeiro de 2020, ele funda a Shockwave Radio, Shockwave Radio, né? A Rádio Shockwave, para chocar as pessoas, em 3 de janeiro de 2020. E ele inaugura o canal com uma entrevista ao professor Olavo de Carvalho. Então, nós vamos perguntar, mas, assim, peraí, mas o Olavo não é gnóstico? O Olavo não é católico? A gente já não fez aqui um vídeo sobre o debate do Olavo de Carvalho, mostrando que o Olavo é gnóstico, não é católico? A gente já não fez isso? Então, o Evandro Pontes é uma pessoa que conhece bastante, assim, das coisas. Por que ele não está apoiando o Olavo de Carvalho? Como é que é isso? É estranho, né? Enfim, a gente vai vendo. E vocês vejam, antes de eu voltar aqui, tem 1 milhão e 70 mil visualizações só nesse canal, fora os recortes que tem por aí, as conferências dele. Então, a pessoa que teve o pensamento que penetrou bastante nesse meio neocondireitista do Brasil, certo? Em junho de 2021, ele lança o livro, também pela Fundação Alexandre de Gusmão, a FUNAG, Os Pilares da Independência do Brasil. Pois é, pois é. Ah, e se tivesse algum amigo assim que estivesse lendo esse livro, né? Pra falar alguma coisa. Seria bem curioso. Então, Os Pilares da Independência do Brasil, Alexandre de Gusmão. E ele vai ali, nesse livro, romantizar a Revolução do 7 de Setembro. Dizer que aquilo não foi liberal, mas que foi um surgimento de um nacionalismo católico contra o Império Napoleônico. Uma coisa muito conservadora que nós deveríamos nos orgulhar muito. Mentira, nós já desmascaramos isso aqui em muitas das nossas aulas. Tem lá as aulas do professor Matheus, que tá aí no nosso canal, coloco o card. Tem também o Não Debate com o Rafux. É Rafux. Tem o Não Debate com o Rafux que a gente fez, falando sobre miguelismo. Tem aqui um monte de livros. Quem quiser conhecer a história de verdade, eu sugiro não procurar o Evandro Pontes, porque se você não tá chocado ainda, vai ficar um choque daqui a pouco. Beleza. Então ele publica ali pela FUNAG. E olha só, né? Que coisa pela FUNAG. Certo. É bem curioso também, falando no Rafux, que olha só, o Rafux começou o canal dele em 30 de janeiro de 2020, no mesmo mês que o canal Shockwave Radio. É bem curioso. O primeiro vídeo que o Rafux fez foi ali, tinha o Antônio Gramsci na Thumb, analisando a cultura, aos um vídeozinho ou outro de Olavo de Carvalho, não sei o quê. Pô, bacana. E o primeiro vídeo que ele faz sobre história do Brasil, o Rafux foi um profundo, do conhecedor de história do Brasil, é no 4 de setembro de 2022, pouco mais de um ano depois que o Evandro Pontes lança o seu livro. E se a gente for ver as fontes que o Rafux utiliza, olha lá, Olavo de Carvalho, Evandro Pontes, o João Camilo de Oliveira Torres, que é bem conhecido de fato, né, Tiradentes, formação Oliveira Lima, Oliveira Lima, Gilberto Freire, ele também elogia muito o Van Hagen, que curiosamente, embora eu não tenha encontrado nenhum vídeo, nenhuma associação direta entre o Rafux e o Evandro Pontes, mas eu tô vendo aqui a bibliografia, mas é a bibliografia que o Evandro Pontes publica, canal publicado assim, parece que fala mais ou menos a mesma coisa, é engraçado, né, é bem curioso, é bem curioso, só assim, botando coincidências que estão aí no caminho, né. E eis que, de uns meses pra cá, de um ano pra cá, então vocês vejam, em 2019, lançamento do livro, lançamento do livro, A Virtude Nacionalismo, dois anos depois, o lançamento do livro, Os Pilares da Independência do Brasil, dois anos depois, em 2023, ele funda ali, ele faz uma série de 30 horas que eu assisti tudo, assisti tudo, sobre o vaticanismo, que é a teoria do Evandro Pontes para a explicação da crise da igreja. Aí a gente fala assim, ah, rapaz, ali ó, um negócio, primeiro um livro intelectual, depois, um livro sobre a história do Brasil, aí depois, quase um livro, um audiolivro, pelo menos uma obra bem grande, assim, extensiva, sobre a crise da igreja, hum, hum, é que coisa, não é bem curiosa. Essa teoria aqui, completamente furada, só para falar aqui de início, é uma tese completamente sem cabimento algum, que ele vai dizer o seguinte, ele parte de uma premissa verdadeira, a crise não começa no Vaticano II, o Vaticano II é o ápice da crise. Ok, nós concordamos com essa premissa. E aí ele vai falar o seguinte, porque os sede-vacantistas, eles reconhecer e resistir, eles erram em dizer que a crise começou no Vaticano II. Ah, peraí, não conhece sede-vacantismo? Não conhece? Nós aqui no nosso canal falamos lá de o sétimo, o leão 13, o halimã de leão 13, falamos um monte aí, desde sempre, a questão da deforma da semana santa, da deforma litúrgica da semana santa de Pio XII, padre Tchekada, Monsiodola, padre Sanzariaga, todos têm críticas há muito tempo, a Renascença, a gente fala assim que o problema da crise vem de muito tempo. Como assim que o sede-vacantistas fala assim que... Foi o Evandro Pontes que em 2023, o Evandro Pontes que em 2023, é, o Ravino Pontes tá falando aí, o Evandro Pontes em 2023 aparece como uma solução nova pra crise da igreja. Logo ele, assim, que elogia a tese de Castiaco e tal, e ele vai falar o seguinte, a crise da igreja começou no tratado de Latrão, ué, mas não fala de Bento XV, não fala de Pio XI, aí quando ele vai falar de Pio XII ele romita isso aí, um monte de coisa, mas rapaz, não fala de leão 13, ué, ué, que coisa, né? Mas por que ele não fala essas coisas? Um dia a gente talvez trate isso aí no detalhe, no detalhe, hoje é só uma introdução, um panorâmico. Certo? E depois, olha só, depois, ó, oito meses atrás de fazer essa tese, depois de fazer essa tese, ele faz lá um monte de vídeos, ele começa a fazer vídeo que eu não encontrei antes com um monte de católicos. Então ele vai falar sobre o tema liberalismo é pecado, olha lá, vaticanismo com o Frei Tiago, né, há sete meses atrás, liberalismo é pecado. Aí ele aqui, ó, com o pessoal da resistência, o Gabriel, do acontecimento do Vaticano II, no papado do XII, olha lá ele na rede do século XXI, falando da virtude do nacionalismo. Então, assim, transitando em todos esses meios. É uma figura peculiar, aqui é uma figura muito peculiar, certo? Então, conclusão, eu pergunto a vocês, Evandro Pontes, ele é católico? Olha, eu não consigo ver como alguém que passa por outras religiões, que muda de religião muito rapidamente, consegue ser católico. E se ele aderiu, eu diria assim, nós não somos fariseus. Se a pessoa se converte de verdade, nós estamos prontos para recebê-la. Na fé católica. Agora, ele não é? Ou é? Por quê? Ele não fala onde assistir missa, a gente não sabe essas coisas. É o seguinte, ele disse que tentou ali um contato, participou da... Tentou um contato na comunidade hebraica, aqui de São Paulo. Ele tentou também, passou ali um tempo onde mais ele passou, no budismo. Então, você aderiu a outras religiões? Bom, se você foi batizado na fé católica, Evandro Pontes, para você ser aceito na igreja católica de novo, você precisa fazer uma abjuração formal das suas muito possíveis heresias e também, e também, precisa fazer a sua profissão de fé para dizer que você, de fato, pertence à fé católica, na verdade. Então, tem que deixar isso aí bem claro e explicar para a gente o seguinte, Evandro Pontes, como é que você está aí andando com pessoas que não são católicas, todos os seus amigos aí parecem que não são católicos, você está divulgando um cara que é um sionista, você não sabe o que o santo padre, santo papa, São Pio X disse sobre o sionismo? Então, como é que fica essa questão aí, Evandro Pontes? Eu gostaria muito que você pudesse esclarecer como é que fica essa questão, porque está aí divulgando alguém que é abertamente anticatólico, e é uma razão que fala essas coisas do Império Rabisburgo, do Império... do Império Ibérico, não é? Então, gostaria de entender essa questão. E tem também essa aqui, olha, para mostrar. Isso aqui é na rede social Gabi, setembro, desde setembro de 2018, eu não sei falar hebraico, mas ele escreveu aqui comemoração de alguma festa, bem interessante. Então, Evandro Pontes, assim, só é um bastante conhecedor da cultura, como é que é? Porque você falou que foi visitar várias vezes o... 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 eu novamente aqui, eu estou apenas levantando as informações que o próprio Evandro Pontes levantou, eu não tenho aqui absolutamente nada, muito pelo contrário, que era a conversão de todos os judeus da fé católica, certo? Então, agora a gente se pergunta, você fala contra a judaização da igreja na sua série do vaticanismo, e tá aí misturado um monte de coisa. Então, o senhor foi judeu? Deixou de ser? Praticante? Então, fez abjuração? Não fez abjuração? Como é que é essa questão? É católico ou não é? Vai andar com essas pessoas aí, você que tá querendo se aproximar agora dos movimentos tradicionais, esse bando de liberal, de neoconservadorismo, o que que é? Então, agora, parando de fazer perguntas e já alinhando a história como um todo, hoje a apresentação é bem rápida, bem sucinta, como vocês puderam observar. Vamos lá. Qual é a estratégia geral do senhor Evandro Pontes? O senhor Evandro Pontes, lembrando uma coisa que é bem interessante, lembrando que o Evandro Pontes deu um strike no meu canal, tentou, melhor dizer, tentou dar um strike no canal, derrubar aquele vídeo, que eu vou colocar aqui no card, vai estar aparecendo aqui, aquele vídeo Evandro Pontes, o infiltrado, tem umas coisinhas bem interessantes ali que o Evandro Pontes fala, aí ele fala, ele não gostou desse vídeo, tentou dar um strike no meu canal, ué, mas, se não é infiltrado, você só usa a camisa do Mossad, não trabalha com Mossad. Entendi, entendi, Evandro Pontes, entendi. Então aqui, alinhando já a estratégia geral do Evandro Pontes, fazendo amarração total. O que que o Evandro Pontes tá tentando fazer? O Evandro Pontes quer ser o instrumento do instituto, o agente do Instituto Teodor Hertz no Brasil, é a sionização de um movimento neoconservador, não liberal e não comunista. É essa a grande síntese que ele quer fazer. O que o Evandro Pontes está fazendo, de modo coerente, ao publicar os seus livros intelectuais, de revisão histórica do Brasil, de dar uma explicação para a crise da Igreja Católica, de criar uma rádio de comunicação, um canal do YouTube fazendo bastante conteúdo por lá, é criar um movimento político. Ele quer criar e conduzir o movimento político. E eu pergunto, esse movimento político é católico? Não tem indício nenhum de ser católico, pelo contrário, tem todos os indícios de ser um movimento anticatólico, contrário à restauração da fé e da verdade nesse país. Essa é a estratégia geral do Evandro Pontes. E ele quer, através do trabalho intelectual, mudar o status desse neoconservadorismo, tirar aí, ele foi contra, foi a favor da campanha do voto nulo nas eleições de 2022, ou seja, ele quer se distanciar, quer limpar essa direita neoconservadora da influência bolsonarista. ele quer, ele criou um livro, fez um livro, escreveu um livro sobre os pilares da independência do Brasil, para quê? Para revisitar, revisar a história do Brasil, para criar uma identidade nacional. Você veja que é muito coerente. Primeiro, ele traduz o livro A Virtude do Nacionalismo, ele olha por um lado, olha por outro, bom, esse país não tem identidade nacional, e ele tem uma conferência sobre identidade nacional no Instituto Olavete, no Instituto Boborema. Então ele fala, então nós temos que criar uma identidade nacional para o Brasil. O que ele faz? Escreve um livro, para tentar fundamentar a identidade nacional. Agora, um elemento fundamental na direita, no movimento neoconservador brasileiro, é o seu catolicismo. Muito bem, só que o catolicismo é extremamente dividido. Por quê? Porque você tem por um lado o IBP, tem lá Monfó, Fraternidade, Resistência de Vacantismo, Patal Ricard, os pessoal todo neoconservador, Missa Tridentina, Canção Nova, essa loucura. O que ele fez com a sua tese? Vaticanismo. É muito simples. O problema da crise da igreja não é o que está acontecendo no campo teológico. É um problema político derivado do Estado do Vaticano. Então, se o problema é político, cada um pode ter a sua opinião. O Frei Tiago pode pensar o que ele pensa, o tesista pode pensar o que ele pensa, o sede vacantista. O importante é todo mundo unir-se debaixo da minha narrativa, debaixo do meu movimento político, para juntos fazermos um levante contra o Estado do Vaticano. Se você pensa em matéria religiosa, não interessa. este é o plano do Evandro Pontes. Está claro, isso é coerente. Claro, eles tiveram alguns percalços no meio do caminho, porque o governo Bolsonaro, bem, rompeu com o olavismo, e na época eles ainda estavam colados com o Olavo de Carvalho, parece que ele brigou há uns tempos atrás com o Flávio Morgenstern, e aí, bem, aí vai cada um se dividindo para o seu canto e tal. O Felipe Martins foi preso nessas semanas aí, suas operações, ela comprou muito o noticiário, então não sei se ele foi preso, mas ele foi preso recentemente, o ex-assessor do Jair Bolsonaro. E é isso, esse é o plano geral do Evandro Pontes, sionizar o Brasil e criar um novo movimento político conservador. Evandro Pontes é um agente intelectual, capacitado, o cara está agindo de modo coerente, está fazendo uma teologia política, que é exatamente o que o Razone quer fazer. E é muito interessante, eu não li ainda a obra do Iona Razone, mas ele que se diz o nacionalista está defendendo o sionismo, que é o maior plano imperialista do mundo. Então, o cara chama de nacionalismo imperialismo global, e fala que o nacionalismo católico é imperialista. dá pra acreditar? Por que tem que sempre perverter a verdade? E o Evandro Pontes, concorda com isso ainda? Abjurou? Está atacando? Não. Faz parte? Concorda? É o agente? É o embaixador? É o homem forte deles no Brasil? Não passarão. Não passarão. E aqui é só o começo. É só o começo de uma longa, longa, longo, longo relacionamento que aqui, um longo tempo que nós vamos ter aqui junto com a Shockwave Radio. Esse vídeo pelos meus planos aqui vai estar saindo na sexta-feira dessa semana. Então, que dia vai ser? Dia 1º de março. Dia 1º de março. Certo? Bem, é isso que eu tinha pra falar sobre o Evandro Pontes. Hoje é só a apresentação e vai ter bastante coisa pra acontecer essa semana e nas próximas semanas também. Antes de encerrar, abro aqui o microfone pra quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, sugestão, algo do tipo. Fiquem à vontade, tá bom? Ninguém quer falar nada, nenhuma palavra. Tudo certo? Quer fazer um comentário aí, Lucas? Alguma coisinha? Você que já andou dentro de alguns conteúdos? Eu cheguei um pouquinho atrasado aqui na exposição, mas dá pra ver assim que a postura mesmo é uma postura idêntica da terceira posição. Idêntica, o mesmo levante político, a mesma centralização, o mesmo objetivo, a unificação ali de todos os povos em um mesmo ideal, só que, lógico, vai ter suas especificidades, mas todos voltados em um só inimigo, e no caso aí é a política da igreja. O Estado vai estar ali que seria a personificação de toda a política da igreja. Então, seria uma postura, digamos assim, muito dialética e muito comparativa com aqueles governos de terceira posição lá até metade do século XX, a gente consegue enxergar muito bem isso. e a complicação é essa, porque a força é muito grande conseguir unir todas as falsas oposições, todos aqueles posicionamentos ali dentro do catolicismo ali, IBP, movimento Neocom ali, também forte ali, Paulo Ricardo, etc, todo mundo junto e agora o quê? Uma atividade meramente política, mas com aspectos teológicos, com elementos teológicos embutidos. A problemática é muito grande. Muito grande. Sobre o livro dele, Pilares da Independência, tem alguma coisinha para falar? Sobre a independência, o que eu posso falar no momento aqui é que tem muita inconsistência, certo? A narrativa é muito simples, mas também bem venenosa, digamos assim, muito tendenciosa e seria colocar como que a maçonaria estivesse a serviço da igreja, de algum modo estivessem cooperando, agindo juntos, no propósito ali de instaurar um reinado, um império superior aos outros, e com uma adaptação, um upgrade, digamos assim. E é totalmente ali muita inconsistência, muita mentira também, muita distorção, muita omissão, principalmente a respeito do clero, você vai ver quem era da igreja ali envolvido, não tinha nada de católico ali, e a narrativa só corrobora para isso, formar uma nova identidade, para lá na frente todo mundo identificar e se lançar para o mesmo inimigo, que ele está querendo projetar que é o Estado Vaticano. Brutal, brutal. Pois é, meus amigos, eu recomendo muito a vocês aí da restauração e os nossos seguidores assistam a nossa aula sobre a humanum genus, a encíclica que o Papa Leão XIII condenou, a loja dos pedreiros livres, a maçonaria. Se vocês assistam esse conteúdo, assistam também as nossas aulas de história, vou deixar um monte de link, um paredão de links aqui na descrição para que vocês assistam. Certo? Se ninguém mais tiver falado ou quiser falar mais alguma coisa, o que ele considera com o Estado Vaticano, a estrutura burocrática do Estado Vaticano. Aí ele vai dizer que assim, não é que Francisco é herége, é que Francisco está agindo como chefe de Estado e não como pontífice, como sumo pontífice, como Papa. Entendeu? Aí não é heresia. Simples. Enfim, nós vamos nos delongar bastante ainda sobre todas essas teses, certo? Algum último comentário? Posso encerrar aqui a gravação? Hoje foi só uma palhinha. Só um aperitivo do que vem pela frente. Porque aqui na restauração é assim, nós gostamos de nos deliciar com o que estamos fazendo. É um banquete. É um banquete mesmo. Será jantado. Enfim. É isso? Então, um forte abraço a todos. Viva Dom Miguel. Morte ao liberalismo. Morte a esse conservadorismo anglo-saxão. E viva a fé católica. Viva Dom Miguel. Viva Padre Sanzariaga. Viva o sério vacantismo. Tchau. Um abraço a todos. Tchau. Um abraço a todos.